Boas! Eu sou o Lince e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal de Minecraft da Era do Futuro 2. Estou aqui novamente à beira das minhas máquinas. Eu já descobri como é que se as ligam. Podiam ter sido um bocado menos específicos os gajos quando fizeram o mod. Mas pronto. Aqui carregar. Tanto que eu já tenho aqui isto feito. Estava a ver que não dava para tirar. Vocês estão a ver este quadradinho aqui. É onde entra e sai a energia. Este também tem aqui de lado. E basta nós passarmos os cabos e pronto. Ou seja, vai ter que ficar um cabo provavelmente no meio de todas as máquinas ou então vão meter aqui empilhadas todas. Mas pronto. Bem, sendo assim, eu acho que vou poder fazer o Solar. Aqui o Advanced Solar Panel. Eu acho que já vou ter as coisas. Tenho que saber fazer isto. Redstone. Pedra. É, acho que tem tudo. Espera. Quanto é que eles fazem? Não assim posso ir já por acaso e vigilar. Ahn... Ora bem. Como é que eu quero? É este o Advanced. E crie isto. Bem, Redstone. E novamente tornei a não ver quanto é que fazem. Deixa eu ver. Faixa 1. É isso ou... Exato. Faixa 1. Ou seja, estou lixado. Ahn... Quantos é que eu vou ter aqui? 13. Pá. Fazer 10. Se calhar para aí. Ahn... Preciso de pedra. Eu acho que tenho pedra. Que acho que esta dá. Espera. Preciso de tirar aqui 3. Pelo menos. Pronto. Agora. O que é que eu preciso mais? Ahn... Pois eu ainda não fiz o compressor. Mas isto também é rápido a fazer. Ahn... O que é que eu queria mais? Tem isto de Steel. Também é com o compressor. Deixa mais um... Isto também é com o compressor. Então o Aluminium Waring já tenho. Aluminium Waring. Glass. Blue Solar. Ok. Deixa eu gastar poucos diamantes. Estou a ver. E aqui. É o Hebe. Alumínio. Com a... Mais alumínio. E mais... Mais coisinhas destas. Vou fazer aqui os 6. Já. Pronto. E vou utilizar esta para esta receita. Ou seja, dá para fazer 3. Eu acho que já deve suprir as necessidades do modo. Pelo menos ali para as máquinas. Ahn... O que mais é que eu queria fazer? Vou ter que fazer o compressor agora. Como é que está o compressor? Ahn... Elétrico compressor. Tenho que fazer isto primeiro. Ou seja. Vou levar. O mesmo 2 de 64 disto. Vou levar bastantes diamantes. E agora. Vou colocar aqui os diamantes. Aqui isto. Como eu só tenho o 10 disto. Vai fazer os 10. Vou meter só metade da redstone que eu acho que vou precisar. Pronto. Já ele fica aí a fazer. Já venho pescar. Agora. Que mais é que eu vou precisar para o compressor? Como é que ele está? O elétrico. O alumínio no aire. Já tenho. Aí. Vai-me obrigar a fazer o compressor normal. A sério. E aí. Já agora. O que é isto? Também é do compressor. Ok. Alumínio. Cobra. Espera. Isto eu já tinha feito a ambil não já? Exato. Já tinha feito a ambil. Então. Basta eu fazer isto. Que eu já tenho aqui tudo. Alumínio. Tá. Temos aqui mais um. Que é o compressor normal. Oi. Então. Eu devia dormir. Que é para a armadura carregar. Mas pronto. Vou meter este aqui deste lado. Que este utiliza o seu próprio combustível. Novamente. Não tenho as coisas que preciso. Aqui isto. Ah. Meu mal certinho. Ah. Agora. O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer. Começar a fazer aquelas placas. Não é? Deixa-me ir buscar aqui o ferro. Então. Ah. Bem para si. Ah. Isto. Posso guardar este bocado. Acho que não vou precisar. O elétrico. 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 Isto vai dar o que? 32 dá 16 Acho que dá E isto também vai demorar bastante, ok Aqui já tenho mais 4 E já estou a ficar também sem carvão aqui Isto parece que como carvão Não deve ter almoçado ou assim Bem, só tenho aqui uma. Quantas é que eu vou precisar? 4 pelo menos, não é? Preciso pelo menos 4 Olha lá, despacha de fogo É um bocado de canto estar a ver as máquinas assim a trabalhar devagarinho Bem, 4 já tenho Ou seja, preciso de mais carvão Então corres Agora eu suponho que tenha que ser com este Onde é que ele ficou? Está aqui Exato, acho que tem que ser com este E agora? Já tenho aqui mais 2, podia deixar ele acabar Pelo menos, este já acabou Pronto, desfaço mais 4 Que assim já fico com estas também Tá E agora preciso aqui das 8 Quer dizer, é melhor não meter as 8 Meter só as 4 por enquanto Tá Olha então, não era 5 Já fiz as nejas, tinha que sair todo O que é que eu preciso mais? Vou precisar do de cobra, também é Acho eu Deixem-me só dormir rápido O que mais? Espera, eu tenho aqui Isto é ok, isto é para os pênis solares Vai ficar aqui o elétrico Sim, é um destes Dois destes Mais uma émbil E eu vou precisar de mais ferro Eita, não dá aqui Aqui são 3 blocos de ferro, não é? Então Tá, 3 blocos Mais aqui estes bocadinhos Tem uma émbil Então Oi Por que é que não estás a dar? Ui Alguma coisa se está a passar Bem Parece que deu Deixa eu ver se já dá agora Já Deixem-me só fazer aqui uma coisa Boa E eu agora acho que fiz as neiras Bem Espero não ter feito as neiras na gravação Mas pronto O que é que eu preciso aqui? Da émbil Como é que ele está? Preciso disto Que é um compressa de tin E o compressa de copper Ok Copper já tenho Falta-me o tin E agora ter tin Está aqui Agora já tenho estas Compressa de copper E falta-me o tin E acho que é tudo E acho que é tudo Não é? Como é que está? Electric compressor Exato Só me falta isto Tenho que os meter depois também Então Aí Tin Acabina Isto aqui acho que já não tem mais nada para fazer Pois não Não Pô Este som é que irrita um bocado também Agora isto com isto Vamos lá ver se dá Tá Temos tudo a tom para fazer o elétrico Onde é que está? Aqui em baixo Aqui Estes quatro à volta Mais este Aqui Pronto Temos o elétrico Agora o que é que precisamos? Eu queria fazer os painéis solares Não era? Vamos fazer os painéis solares Vou precisar de mais disto Ok Então Vou deixar Para mais Digamos Mais para o fim Acho eu Enquanto isto der Tá bem Tenho que meter aqui mais uma Que supostamente Este vai ser neste lado Exato Pronto Já tem energia Será que este é mais rápido? Deixa-me experimentar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bem Não sei se é mais rápido ou não Ui Este faz dois Então é bem mais rápido É assim mesmo Enquanto isso Posso ter aqui Deixa-me ver Este 17 mesmo A fazer Se bem que ali Como é mais rápido Ele já fez E mais valia ter aqui a fazer Mas pronto Ficar aqui em 32 Pronto Faz aqui Esses O que mais é que vou precisar? Para agora Eu acho que não vou fazer Mais nada Bem Eu acho que já podia fazer isto Que é o principal objetivo Não é? Digamos Antes de ir Fazer o futão E viajar É bem O que é que eu vou precisar? Vou precisar Aqui de sticks Pedra Já tenho Só que eu agora Não sei se faz com esta peça Ou se faz com a outra Pois Tinha que ser logo com a outra Deixa-me ver se tenho aqui alguma Só tenho aqui uma É neste Vamos ver onde é que está Aqui duas alavancas Como é que é o resto? Aqui isto Isto E agora de cima É uma crafting table Normal Então Preciso de madeira Tá? Oi? Desculpem de tocar-me à porta E já volto Bem Voltei Desculpem lá Da campainha Mas tive que ir ali atender Agora O que é que eu estava a fazer? Aqui isto E acho que só me falta este aqui Exato Já temos a NASA Workbench Isto acho que é o que nos vai possibilitar Para fazer as partes do flutão e assim Agora Eu aí vou meter as máquinas Portanto Acho que vou metê-la aqui deste lado Só por acaso Acho que queria que ficasse um bocadinho ao contrário Deixa eu ver se ela vira Oi? Não Acho que ela não vai virar Não Acho que vai ficar sempre para Para o meu lado Exato Vai ficar sempre para o meu lado Deixem lá Então Aqui é a interface dela Eu não sei se isto Depois dá para mudar Ou assim Temos que ver Depois Mas pronto Vou ficando com este vídeo por aqui Já conseguimos fazer A NASA Workbench E descobrir Como é que se liga A porcaria destes fios Ou Trabalheira que deram Deixa eu ver Isto já acabou Já Então vou meter aqui um stand A fazer Sei lá Vou deixar quantos É deixou Esses Já chega Quer dizer Até vou deixar mais Que ele não vai ter para fazer tudo Mas pronto Espero que vocês tenham A gostar Também quem perceber mais Galacticraft Que ou assim Se quiserem deixar dicas Podem deixar aí embaixo Nos comentários Já sabem Se quiserem também Que eu explore outros modos Digam aí nos comentários E pronto Eu vou ficando com este vídeo por aqui Espero que esteja tudo bem com vocês E Fui Tchau 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 Tchau